A Agespisa teve que recorrer novamente ao apoio da Polícia Militar para combater o furto de água. A empresa está realizando uma operação da retirada de ligações clandestinas na adutora Poço do Marroá. A operação da Agespisa, junto a forças policiais, fiscaliza o abastecimento de água fornecido pela adutora Marroá, que atende as cidades de Patos, Jacobina, Caridade, Simões e Curral Novo. Segundo o gerente da operação, Erlon Pereira, a equipe atua no combate ao desvio de água nas adutoras que cortam o semiárido piauiense. Desde segunda-feira, foram verificadas quatro ocorrências e uma prisão foi realizada em Simões. O rapaz era dono de um caminhão-pipa e o que ele fazia? Ele enchia uma cisterna, encostava o caminhão, enchia o caminhão e ia vender a água tratada, de forma clandestina também. Um dono de um posto de lavagem que foi preso na delegacia de Simões, a gente conduziu ele até a delegacia de Simões, que ele tinha um posto de lavagem com uma ligação clandestina, possuía uma cisterna com um volume de água de 10 mil litros de água. Erlon Pereira destaca a importância da presença da polícia militar nas operações e aponta quais as penalidades para quem desvia a água, ato que configura crime de acordo com o Código Penal. O furto de água está qualificado no artigo 171, inciso 3º, que é subtrair para si bens móveis e econômicos. Então, a pessoa que for furtando água, ela pode pegar uma pena de seis meses em diante, de prisão. Vai depender de cada caso, quando for julgado. De acordo com o coordenador da operação, a GESPISA também planeja novas intervenções em outras adutoras do sistema de abastecimento, como Piaus, que atende cinco municípios, e Garrincho, com nove cidades. Esses furtos e esses desvios de água comprometem o abastecimento das cidades, porque a partir do momento em que começa a ser utilizada essa água de forma clandestina ou desvio de água na extensão da adutora, ela compromete a água que chega na cidade. Então, deixa de abastecer a cidade de forma regular. E agora, nesse período que está entrando agora, que é o nosso BR Obró, a empresa precisa manter esse abastecimento e para manter uma das ações é a fiscalização.